Família e hoje vamos de bolo de cenoura, receita da minha mãe, truquezinhos para deixar ele sempre fofinho e macio porque nada de bolo de cenoura pesado e embatumado, mas antes não deixa de dar aquela força para o canal e agora vamos lá para o passo a passo A primeira coisa que eu fiz foi untar e enfarinhar a forma liquidificador, vamos colocar os líquidos primeiro meia xícara de chá de óleo, quatro ovos inteiros e aqui eu tenho três cenouras grandes vou colocá-las já cortadas para facilitar bater e uma xícara de chá e meia de açúcar umas gotinhas de baunilha você pode colocar uma colher de chá se quiser, se não tiver assim de gotas e agora a gente vai bater até virar uma massa começa devagarzinho os líquidos por baixo justamente para ajudar a bater porque se a gente colocar cenoura ou açúcar a lâmina não tem força para bater e triturar bom gente, agora vem o pulo do gato nós vamos passar essa massa mais líquida para um recipiente e aqui eu estou peneirando duas xícaras de chá de farinha de trigo precisa peneirar? não, não é essencial, mas a massa vai ficar muito mais fácil da gente dissolver a farinha e quem já não viu na internet que a tampa do fermento em pó é a medida de uma colher de sopa e realmente, olha, acabei de ver, está escrito aqui então, vou acrescentar o fermento em pó a farinha vou misturar gente, tudo isso facilita muito na hora de incorporar, tá? agora eu vou acrescentar a farinha e o fermento a massa se você tiver um fuê, pode usar um fuê ou uma colher de pau ou uma espátula, como eu estou usando o importante é a gente incorporar tudo isso daqui até ficar uma massa lisa agora gente, é esse processo de não bater a farinha e o fermento no liquidificador que vai fazer com que seu bolo fique sempre fofo às vezes não acontece de não ficar tão bom às vezes fica meio embatumado não sei, parece que não ficou fofinho então, fazendo desse jeito não vai acontecer nunca mais olha a massa como está bonita vamos colocar nossa massa na forma deixei uns dois dedos mais ou menos porque ele vai crescer, tá? então, forno pré-aquecido a 180 graus palito seco, bolo cozido ficou 40 minutos, tá? isso varia de forno para forno só dar uma soltadinha aqui, ó chacoalhar a gente sente cair, ó caiu fofinho, tá vendo? a gente aperta super fofinho já desvirei o bolo no prato que eu vou servir e eu estou colocando uma cobertura de chocolate bem cremosa e aí, gostou desse meu jeitinho de fazer o bolo no prato? de cenoura se tiver um jeito diferente para ele ficar sempre macio e fofinho conta aqui para a gente e eu espero que vocês tenham gostado e se gostaram, não deixem de comentar curtir, compartilhar se inscrever no canal ativar as notificações e vem ser feliz com a Angelita porque eu espero vocês na próxima receita ativar as notificações e aí, eu vou ver